Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal dessa vez um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né galera? Vocês sabem que o nosso negócio é carro, a gente gosta de carro, gosta de acelerar de carro mano, e uma vez eu já falei aqui no canal que a gente gosta de tudo que anda e tem motor, né velho? Então, hoje vocês vão vir aqui, o meu daily, né, o meu daily total, galera, que eu ando todo dia com isso aqui pra cima e pra baixo, vou pro centro da cidade e volto, isso aqui é o que eu uso realmente todos os dias, galera né? Vocês já devem saber que a moda disso aqui tá cada vez maior, cada vez pegando mais é que eu moro numa cidade de interior, né galera? Então no interior ainda não tem tanta moda disso mas eu já fui algumas vezes em São Paulo, mano, em São Paulo é febre, tem demais, demais mesmo e hoje a gente vai mostrar pra vocês o meu daily, o que eu ando todos os dias, galera que é nada mais, nada menos do que os patinetezinhos elétricos, galera isso aqui, sem brincadeira, eu acho que todo mundo que vê isso aqui na rua fica com vontade de dar uma voltinha, de dar um rolê ou até mesmo de ter um, galera, nem que se for pra brincar mesmo porque isso aqui você pode usar tanto pro seu dia a dia, pra te levar pro trabalho pra uma coisa séria, ou até pra brincar, né galera? Às vezes você quer passear com o seu filho ali, pequenininho, ali, dar uma voltinha ele anda, você e uma criança, tranquilamente isso aqui é muito bacana e é muito divertido é impossível você ver um patinetezinho desse na rua hoje e não querer dar uma voltinha, não querer curtir pra ver como é que é e hoje a gente vai trazer um conteúdo pra vocês aqui um pouco diferente, galera esses patinetes aí, originais eles vêm limitados de fábrica, né? até porque pra galera não se matar aí na rua porque realmente, galera, quem não sabe usar isso aqui é meio perigoso, porque não tem muito freio e ele, sei lá, anda 20, 30 por hora, galera alguns modelos 30, alguns modelos 20, né? no caso do meu, galera o meu modelo, ele vem limitado de fábrica a 21 por hora então ele não passa de 21 de jeito nenhum só se for uma descida muito violenta daí ele, sei lá, acho que o limitador não dá conta de segurar e ele acaba passando mas assim, subida, reta subida mesmo, galera ele sobe a 16, 17 ele é bem fraquinho porque ele é um intermediário, galera ele é um modelinho assim que não é o top de linha então ele é mais fraco e hoje a gente trouxe aqui do amigo meu também pra testar que é um modelo um pouco mais top que o meu né? pra gente fazer os comparativos aí a gente vai fazer alguns comparativos então porque vocês sabem, galera que mesmo de patinete a gente vai tirar a racha, mano a gente vai tirar a racha porque a gente não perde a oportunidade então a gente vai tirar a racha aqui hoje do modelo dele com o modelo do meu primeiro, o dele já tá remapeado, galera e a gente vai dar uma puxada e depois a gente vai dar uma puxada com o meu também remapeado então o dele remapeado contra o meu original depois o dele remapeado contra o meu remapeado vamos ver o que vai dar aí ó, hoje a gente tá aqui com ele fala aí, Henrique esse aqui é o cara, galera que fuça mano, ele fuça em tudo a gente tem que gravar um vídeo lá do Peugeot dele ele tem um Peugeot 308 HP de novo só que assim, mano agora o Peugeot dele tá diferenciado depois eu vou lhe dar um spoiler pra vocês mas vocês vão entender vamos virar pra cá que a gente vai pegar nós então assim vamos dar uma puxada com os dois ver como é que faz pode ser e ó, o Henrique vai saber explicar melhor galera o que tem nesses patinetes aqui o seu então é um M cara, o meu é um M3 meio assim ele, igual você falou ele é um pouquinho melhor que o seu mas na verdade ele é melhor porque ele é um pouco mais velho tipo assim tinha uma bateria um pouco mais parruda não era tão limitado mas sim, diferença mínima assim não é nada é, na teoria é pra ser tipo quase a mesma coisa, né exatamente o Accention inclusive veio pra substituir a versão do M365 primeiro e agora hoje em dia tem os mais modernos, né acho que tem o Pro lá, aquelas coisas tem o Pro tem o Série 3 sei lá, tem um monte de modelo galera um monte de modelo ó galera se você estiver ouvindo um trupé é por causa do carrinho os moleques estão brincando aí com o carrinho também olha o piseiro que tá então vamos ver como é que funciona aí você já tá com o celular no jeito né mas a primeira a gente vai dar uma puxada galera com os dois é, originais igual eu falei pra vocês o dele mexidinho e o meu original pra gente ver depois vamos passar um mapa no meu ao vivo aí pra vocês verem e dar outra puxada pra ver a real diferença bora lá então vamos dar uma puxadinha vamos ver o que que dá galera ó já sigam o homem aí é, o Instagram lá como é que é? h.greco h.greco com dois C eu acho, né acho que tá não, com um só então ó segue o homem lá se você quiser mexer no seu patinete já chama o homem aí que o homem é brabo e mano se vocês verem o que que esse cara faz aqui no Peugeot dele mano vocês vão ficar louco porque eu tenho certeza que tem seguidor meu que tem Peugeot então tipo assim vocês vão ficar louco depois a gente vai dar um spoilerzinho pra vocês ali bora dar um rolê vamos ver como é que os patinetinhos se comportam e se você curte essa estrapalhada galera já vai soltando socão no like pra gente todo dia tem vídeo novo aí então bora lá se inscreve pra não perder os acelheiros bora aí aí galera bora alinhar agora agora vai ser o racha épico mano vocês estão preparados pra ver o maior racha aqui desse canal o maior racha que já aconteceu mano vamos cadê os caras? alguém grita já aí ó ó vai alinhar vocês grita já aí vai é pra vocês gritar já 3, 2, 1 e vai 3, 2, 1 e já fala 3, 2, 1 já ai não foi ah que raiva mano o bagulho não tá difícil tá difícil de acertar a largada aqui do bagulho vamos falar nós mesmo vai melhor vai 3, 2, 1 e foi olha lá olha o espanco cara olha isso mano o bagulho dele some na frente mano tá 22 já limitando aí galera ele fica limitando tá vendo ó o seu anda muito mais mano cê é louco não tem nem como vamos voltar lá daí nós já sobe uma pra novo vamos partiu olha na subida vai 3, 2, 1 vai olha lá galera olha o bagulho indo embora velho olha isso olha a diferença mano tô colado a mãozinha aqui cê é louco galera não tem como não é muita diferença galera além além do dele já andar um pouco mais natural mesmo o meu tá originalzinho né velho então vamos passar o mapa aqui e ver o que vai dar vai subir ao vivo mesmo vamos só bem é aí galera ó aqui é aqui é só é nas manhas velho não pode passar as manhas do bagulho né velho ele tem o dom do negócio aí eu sei que remap galera conecta aí no sisteminha do patinete e vai embora galera tem que ter o programinha e tal é meio embaçado aí galera esse aqui é o dele ó isso aqui isso aqui tem história viu filho olha o pneu do homem dá uma olhada o bagulho tá slick olha a diferença o bagulho tá slick ô Luciano calma aí deixa eu conectar de novo isso aí como é que é o esquema aí ô Luciano eu fiz o seguinte pra você ó eu fiz o mapa oi que é o original normalzinho mesmo que vem no seu patinete que é o que tá agora aí depois a gente tem o mapa dele que é o mapa que você vai usar no dia a dia pra economizar a bateria é exatamente aí eu tenho o TQD que é o tudo que dá né aqui velho você só vai usar você vai pôr qual agora mano vamos botar o tudo que dá né tudo que dá só pode gastar de primeira logo se não vai gastar na bateria né ó então vamos vamos flechear o troço aqui e agora já tá passando é já tá galera é esperar chegar no 100% aí e boa e couro bora lá galera agora a gente vai voltar já remar piadinho já deu ruim aqui moçada ó já deu B.O. aí chamaram a polícia disse que não é pra ficar tirando racha de patinete só que esse mob aí acho que nós dá fuga de patinete tá ó peraí deixa eu ver agora é a hora da verdade da coisa hein vamos ver se o bagulho ficou brabo mesmo ou não mapinha passado stage 2 downpipe filtro bora bora no 3, 2, 1 então vai 3, 2, 1 eita porra o bagulho tá bravo olha lá o dele ainda anda mais olha isso ó olha aqui mano 31 por hora o bagulho mano limitou mano do céu o freio não segura vei ó olha a diferença que dá mano vamos largar rolando senão na subida eles vão sofrer né ó 3 vai 3, 2, 1 olha lá agora tá disputado vou pegar a vaca olha lá mas olha isso galera agora tá subindo a 22 ele não subia nem a 16 21 22 imagina agora tá justo hein sem brincadeira 11 e 15 não dá olha lá olha ali a lixada olha lá z do céu olha aí a marca que deixa no chão o bagulho vou acabar com o meu pneu com isso aqui o pneu do homem olha lá o jeito que tá mas que massa de verdade mesmo fica muito massa que trampo massa de fazer isso aqui o bagulho agora tá andando que tem que eu acho que agora tá do jeito que tinha que ser né mano exatamente é porque senão os caras se matam é se matam ele já vem bem limitadinho porque mano é perigoso olha o tamanzinho do freio do bagulho é bem porque e ele tem um freio motor ali também se eu não me engano ó mas tem um negócio que o teu é bem melhor que o meu olha o tamanho do seu disco de freio o tamanho do meu nossa véi verdade olha aqui o meu é bem menor olha a diferença o teu deve ser ruim de freio não é? ruim não freia nada mas que engraçado de verdade mesmo agora eu acho que o bagulho ficou bom agora eu acho que ele tá como deveria ser mesmo de fábrica porque mano só que é aquilo galera se colocar isso aí na mão por exemplo de uma criança galera fica perigoso porque mano o bagulho deu 30 por hora descendo já dá pra dá pra cair um tombo legal 30 por hora esse dia mesmo eu tava fazendo fisioterapia do joelho galera e o cara eu cheguei com o patinete lá o cara viu e falou ah mano esse dia tinha um cara aqui que ele bateu com isso aí e quebrou o braço então mano tomem cuidado com os patinetezinhos porque dá pra dá pra se machucar com isso aqui tá galera mesmo que é devagarzinho mas como é só o para-choque é você né então dá pra se machucar tomem cuidado mano que trampo da hora valeu mano ficou muito massa mesmo e galera você já sabe se vocês quiserem fazer chama o Henrique lá no Instagram como é que é mesmo o Instagram h.greco h.greco chama ele lá que vocês já vão ver mais ou menos com ele como que é pra fazer isso aí e mano vamos lá ver o Peugeot lá vamos lá mostrar o Peugeot deixa eu só falar pra você eu gravei um vídeo mostrando como é que faz ali os esqueminhas ah é verdade olha galera eu tô esquecendo o mais importante fazendo o coisa fazendo o esquema né igual a gente fez ali só que eu tava antes desbloqueando e tal o que precisava fazer pra ele poder subir o mapa pelo celular né e segue nós lá no canal é galera o mais importante eu tava esquecendo é que o Henrique ensina ensina muita coisa lá no canal dele sobre elétrica né mano sobre cara o foco é Peugeot né é Peugeot é o que eu tenho mas a gente sempre tá trocando ideia lá fazendo uns negócios bem loucos aí mano segue o homem lá porque mano o homem é brabo tem bastante conteúdo desse carro aqui fala aí pra galera como é que é o canal lá é Henrique Zardeto é meu nome mesmo aí ó Henrique Zardeto e eu vou deixar o link aqui embaixo também galera se vocês quiserem saber certinho como que funcionam essas coisas lá e mano olha que massa que tá o Peugeotzinho dele sem brincadeira tá muito bonito o carro tá com as molinhas né Henrique era pra estar Stage 2 era pra estar Stage 2 mas deu uns pipininho aí com o pessoal do mapa e acabou não dando pra fazer mas mano tá muito bonito se você quiser ver mais do projeto dele é só entrar no canal dele trocou lanterna mano tem muita coisa nesse carro mas o mais legal na minha opinião é isso aqui sem brincadeira o painel dele tá muito da hora olha isso a chave tá aqui atrás de mim olha que massa é lembrando que não tá terminado galera ele tá começando o projeto do carro e ó chavinha aqui vamos dar a minha chave pra vocês verem a leitura de painel é muito louca velho muito louca mesmo olha que massa velho nossa fica muito da hora velho isso aqui velho é muito trabalhoso pra fazer e o mais massa de tudo galera a hora que liga zero luzes no painel família zero luzes zero luzes aí ó tá aí família ó nossa mano ficou muito massa velho e agora ele vai ele tá me falando aqui que vai fazer o acabamentinho certinho aqui bonitinho né impressora 3D pra ficar top de linha mesmo galera o carro é muito massa e bastante coisa legal desse carro aqui lá então é isso aí valeu mais uma vez Henrique brigadão obrigado mano sem brincadeira velho ficou top o patinete agora mano meu daily ficou perfeito do jeito que eu queria mano e é isso aí família mais um vídeo diferente pra vocês aí mais um vídeo de uma coisa que a gente não tá acostumado a trazer mas que é muito divertido né e eu sei que tem bastante gente que gosta de ver tudo isso aí beleza tamo junto família até a próxima nunca foi sorte sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre e é nóis fui ó solta o socorro no like aí porque mano racha de patinete não é todo dia que se vê tá então é isso aí família fui tchau tchau tchau